Olá tudo bem bem-vindos a mais um vídeo nós vamos mostrar aqui uma ideia que eu tive que é incrementar aqui o modelo do nosso banco estiloso usando essa corda que é uma corda muito própria para trabalho artesanal ela é muito boa para esse tipo de trabalho né deixar a peça aí bem mais rústica e aqui eu já fiz nesse aqui esse aqui tá sem fazer nós vamos amarrar esse aqui agora e fica também a opção de tapar os furos aqui né com cavilha esconder os parafusos estão juntando aí o útil com o agradável né nós já vamos usar a corda também que vai esconder aqui o lugar dos parafusos né o furo dos parafusos então aqui nós temos duas opções nesse caso aqui eu fiz três cordas com essa aqui abrir ela né tem a opção aí da gente de uma fazer três mais finas é só desenrolar e aí nós teremos três cordas para amarrar os bancos e aí Vou fazer, vou usar ela da forma que vem, né? Mais grossa assim, embora para a compra a gente encontre mais grossa, mais fina, essa aqui é praticamente a grossura de um dedo, então aqui pode usar também ela dessa forma, né? Mas eu optei por usar assim, porque aqui eu passei quatro voltas e eu achei que ficou melhor desse tipo. Então, no meu caso, eu achei bonito, achei bacana usar as cordas e a impressão que a gente tem é que as cordas é que estão entortando os pés do banco. Então, agora nós vamos fazer nesse aqui. E aí 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 E aí